Se você acompanha a comunidade do conhecimento, já sabe que setembro é o mês do doador. E se tem um assunto que a gente gosta de falar por aqui, é a importância da doação de órgãos, sangue e medula óssea. Por isso a gente convidou a Gislaine Duarte, que é coordenadora da Organização de Procura de Órgãos aqui em Maringá. Tudo bem? Tudo bem. Bom, vamos começar falando que doar órgãos é importante, mas também tem medula óssea e tem sangue, né? Sim, a gente pode doar tanto órgãos quanto tecidos. A gente pode doar depois da morte, mas a gente também pode doar em vida. Então, são várias as possibilidades de doação, né? Essa semana a gente mostrou uma reportagem de dois irmãos e que um doou o rim para o outro, né? Quando acontece de encontrar um doador na família, é meio que um alívio, né? Sim, é bom porque daí talvez até o tempo em fila é mais curto, então é um alívio sim. Mas é também muito importante saber que a doação de doador falecido é muito importante, porque você não causa nenhum tipo de prejuízo para ninguém, né? Aquele que partiu deixa o seu órgão e não é necessário que submeter o seu familiar, o seu amigo a um procedimento cirúrgico, mas sim tranquiliza quando a gente consegue encontrar dentro da nossa família, né? Uma pessoa que consegue tomar essa decisão de doar e o transplante acontece dessa maneira. A gente pode dizer que hoje as pessoas estão um pouco mais conscientes em relação à doação de órgãos ou ainda tem um caminho muito longo a ser percorrido? Muito mais conscientes, né? A população conhece a doação, o assunto doação, a população enxerga na doação de órgãos uma saída para aliviar o sofrimento do igual a você, mas ainda faltam muitas informações. A gente sempre fala que a informação é aliada da tomada de decisão com autonomia. A doação de órgãos é um direito da família, está na lei, inclusive. Não é um dever. Muitas famílias relatam, famílias doadoras, relatam que encontraram na doação um bálsamo para a sua dor. Conseguiu trabalhar melhor o seu luto, consegue entender melhor o momento da partida daquele que ele gosta tanto. Então, a gente entende assim, que se a família tiver entendimento, conhecimento, ela consegue tomar essa decisão de doar ou não doar, muito mais tranquilo. Mas, sim, ainda estamos caminhando para melhorar essa informação, para que as famílias possam tomar essa decisão com melhor tranquilidade, com maior conforto. Tem algumas dúvidas que às vezes pairam. Por exemplo, a pessoa usa óculos, ela pode doar córnea? Sim, depende do problema de visão que ela tem. Sim, mas a grande maioria das doenças de olho pode doar córnea tranquilamente. Se for uma doença de córnea, obviamente não. Mas se for uma doença de outro segmento do olho, tranquilamente. Em relação a outros órgãos, pulmão, coração, dependendo do nível do problema que a pessoa tem, então ela pode doar o órgão. Sim, todos nós somos grandes potenciais doadores, desde que tenha condições mínimas de saúde. Hoje temos até doadores expandidos. Por exemplo, um diabético, ele pode doar órgãos. Um hipertenso, ele pode doar órgãos. Até o paciente que tem hepatite, ele também pode doar órgãos para receptores que também têm hepatites. Desde que esse receptor, junto com o seu médico, decida que é melhor receber um órgão assim do que não transplantar. Então, a gente tem muito tabu. Imaginar, eu não posso ser doador de pulmão porque eu fumo. É claro que a gente prefere um doador que não seja fumante. Mas são vários exames que são feitos no paciente para a gente avaliar e verificar se é viável ou não. Então, assim, o importante é que se você se identifica com esse assunto e quer ser um doador, que fale para a família. Porque naquele momento tão difícil, a família não vai conseguir decidir sozinha. É muito difícil. E nós verificaremos se você tem ou não tem condições de ser um doador. E, assim, hoje em dia, doa-se muita coisa que muita gente não sabe, né? Ossos, por exemplo. Sim, a doação de ossos, muita gente não sabe que é possível. E é a doação que atinge o maior número de pessoas, inclusive. Uma doação de ossos pode ajudar inúmeras pessoas, porque a gente transplanta tanto o osso em si para o enxerto ósseo, por exemplo, por uma anomalia, um câncer que foi preciso tirar um pedaço do osso da pessoa e ela precisa repor, ou até por questões odontológicas. Então, são várias doações que são possíveis. Por isso que é importante a gente conhecer o assunto, estudar um pouquinho. E, assim, essa oportunidade de a gente poder falar, porque a mídia, ela nos auxilia muito nisso, porque a população são formadores de opinião e a população fica sabendo de coisas novas, né? Com certeza. Bom, vamos falar, então, que outros órgãos podem ser doados que são mais diferentes, assim, para as pessoas saberem em casa? É possível doar intestino, apesar de que o transplante de intestino ainda está bem devagar no Brasil. É possível doar apenas as válvulas do coração da gente. Tem como doar o coração para bater no peito do receptor. Isso é para doadores que têm um coração melhor, que os exames estão bons. E tem como doar apenas a válvula cardíaca, que é para doadores que já não estão com os exames tão bons ou aqueles que não morreram de morte encefálica. Porque o doador de morte encefálica pode doar tudo, órgãos e tecidos. Os tecidos são as córneas, o coração para a válvula, os ossos. O doador de coração parado, que é aquele em que o coração parou de bater, ele pode doar apenas tecidos. Então, a gente não sabe, mas tem como doar também o coração para a válvula cardíaca, por exemplo. Que interessante. E tem equipes em todos os hospitais, já com pessoas bem treinadas, para conversar com as famílias. Sim, em todos os nossos hospitais, a gente tem equipes, que são as comissões intra-hospitalares de doação de órgãos e tecidos para transplantes. São pessoas altamente treinadas, capacitadas, pessoas envolvidas com esse processo, que vão acolher essa família, independente do desejo dela, de doar ou não doar. Então, acolhe essa família, fornece as informações necessárias para que a família possa tomar a melhor decisão possível, melhor para ela. e, de preferência, respeitando a vontade daquele que partiu. Então, nós, do Estado do Paraná, a gente acompanha essas equipes de dentro dos hospitais. E, assim, quando existe a doação, vira meio que uma correria, não é? É Hollywood. É muito corrido. O processo de verificação de morte encefálica, ele é um pouco mais longo. E o processo de distribuição também não é tão rápido. A gente tenta procurar alguém no Paraná todo para ver se encontramos alguém compatível. Não encontrando, a gente procura no Brasil. Isso é um pouquinho demorado. Isso não é rápido. Mas, a partir do momento que a gente verifica que tem uma pessoa compatível e a gente organiza a logística para a equipe vir buscar esse órgão, aí é correria. Muitas vezes, quando a gente está no centro cirúrgico com o doador, o receptor, que está a quilômetros de distância de nós, já está no centro cirúrgico também se preparando para receber esse órgão. Por isso, a gente precisa de avião, de polícia para ir abrindo sinal, de automóvel com sirene e do entendimento da população que ela vai ter que esperar a gente passar. Salva uma vida, não é? Salva uma vida, não. Às vezes, a gente pode salvar até oito, quando é doação de órgãos. E, quando se trata de doação de órgãos e tecidos, a gente pode salvar inúmeras. Que interessante. Bom, mais importante de tudo é que as pessoas conversem sobre isso. Isso, conversem, conheçam, pesquisem. A gente fica ali na 15ª Regional de Saúde. Estamos à disposição para esclarecer as dúvidas. Esse mês é o mês da doação de órgãos. A gente incentiva, a gente faz ações à comunidade o ano inteiro. Mas, esse mês, a gente incentiva e aumenta ainda mais as ações. Amanhã, inclusive, a gente vai estar em Sarandí, fornecendo informações à população. Dia 24, aqui em Maringá, no Parque do Ingá, das oito às treze horas. E aí a gente fala... O conhecimento faz você tomar uma decisão com mais tranquilidade, pelo sim ou pelo não. Então, se você é um doador, converse com a sua família. E, se possível, ajude a salvar outras pessoas. De preferência. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Obrigada. Obrigado.